Olá, eu sou a professora Janaína, coordenadora do curso de Estética e Cosmética da Uniguaçu. Hoje nós vamos conversar um pouquinho com vocês sobre o curso de Estética e falar um pouquinho da atuação desse profissional no mercado de trabalho. Nosso curso de Estética, ele é voltado ao tratamento tanto corporal e facial e por isso nosso curso contempla várias disciplinas teóricas e práticas da área de tratamento facial e corporal. Além disso, nós temos disciplinas específicas na área de Tricologia, que é a área que estuda todo o crescimento capilar, procedimentos capilares, também a área de Podologia e a área de Maquiagem e Visagismo. Olá, eu sou a professora Tânia, sou professora do curso de Estética, entre outros cursos aqui na nossa Uniguaçu. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cuidados com a pele. É muito necessário nós termos um cuidado permanente com a pele. As pessoas acham que uma vez ou outra fazer uma limpeza de pele ou o uso de um protetor solar ou uma hidratação é um presente que você se dá de vez em quando. Não, você tem que se dar sempre, porque é um cuidado não só pela beleza, como pela saúde da sua pele. Isso é muito importante. Não esqueça sempre que um protetor solar você tem que passar pelo menos duas vezes ao dia, ok? E agora eu vou aplicar uma máscara de hidratação. Bom, agora eu vou aplicar uma máscara. Previamente já foi feita uma higienização na face da modelo, certo? E essa máscara que eu vou aplicar, ela é para hidratar. Então você vê aqui todo o material adequado para que se faça a aplicação da máscara facial. Uma coisa que sempre perguntam para nós que trabalhamos com a área da estética, esse homem também pode fazer hidratação, fazer limpeza, deve fazer, gente. Por quê? Porque é como eu falei anteriormente, é a saúde da pele, certo? Então os meninos podem e devem cuidar, ficar com uma pele bonita, sedosa. Ah, mas tem barba, dá para fazer? Claro que dá, né? Porque você tem toda a parte média e superior da face que dá para se tratar também e deve, né, gente? Por favor. Os homens hoje em dia cada vez mais estão cuidadosos com o seu approach, né? Sua apresentação. As mulheres mais do que nunca, também tem que cuidar, independente da idade, logicamente, a partir de uma idade em que seja viável fazer tratamentos estéticos, mas tem tratamentos para pessoas com mais de 40 anos, pessoas que tenham entrado na menopausa, né? Lembrar que a pele vai mudando conforme a idade, né? Então esses cuidados preventivos são importantes, você vai evoluir, você vai envelhecer, mas você pode envelhecer belo, bela e com saúde, né? Que é o caso aqui da nossa modelo, né? Porque é bela já por natureza. Então aqui você está vendo o exemplo de uma máscara hidratante, dá um maior frescor, pode aplicar também na região do pescoço, dá um frescor, um viço para essa pele, certo? E com isso e a sua dieta adequada, ingestão de água diariamente, você está tratando bem a sua pele. E o protetor solar, né gente? Não esqueçam que a pele precisa de hidratação e proteção no dia a dia. Então aqui fica essa máscara por alguns minutos, depois nós retiramos e a modelo vai ficar mais linda ainda.